Essa luxúria não tá nos ares, eu não sei sorrindo Pensa das artes, só de passagem, tá no grilho Pensa no time, o time mais abre Se soma faz parte, lucra de verdade Sei que você duvidou, e agora não aguenta ver Assume que jogo virou, quem me ouve pra você No beat de fase tá fácil, até que me prova o contrário Fazendo o sonho, trabalho, a meta é ficar milionário Agora meu foco é no cash, voando por todo no dash Se bater de frente, se perde, no kit leva a data mac Agora meu foco é no cash, lidando com todo o stress Brilhando mais que o VVS, fuscando MC de internet Dia a dia, Chino, como está? Só pensando em lucrar Dia a dia, Chino, como está? A luxúria tá no ar Essa luxúria não tá nos ares, eu não sei sorrindo Pensa das artes, só de passagem, tá no brilho Pensa no time, o time mais abre Se soma faz parte, lucra de verdade Essa luxúria não tá nos ares, eu não sei sorrindo Pensa das artes, só de passagem, tá no brilho Pensa no time, o time mais abre Se soma faz parte, lucra de verdade Se soma faz parte, lucra de verdade Se soma faz parte, lucra de verdade Tchau